É nesse lugar que nós queremos entrar, Deus, nessa noite. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminuarei pra que Tu cresçais, Senhor, mais e mais E como ser a fãs que cobre o rosto ante a Ti Escola o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminuarei pra que Tu cresçais, Senhor, mais e mais Mais e mais Santo dos santos, a fumaça responde Só Teus olhos me vêm Debaixo de Tuas alças É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua caixa me dá Sem Tua prejeça, meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Minha glória é fazer com que conheçam a Ti Diga aí, que diminuarei pra que Tu cresçais, Senhor, mais e mais Mais e mais Cante aí, que diminuarei pra que Tu cresçais, Senhor, mais e mais Cante aí, que diminuarei pra que Tu cresçais, Senhor, mais e mais Cante aí, que despertais pra que Tu cresçais, Senhor, mais e mais De duas aspas, é meu quadrinho Meu lugar sempre é tu, só com essa rival É meu lugar sempre é tu, só com essa rival Agora, agora, agora Agora, agora É meu lugar sempre é tu, só com essa rival É meu lugar sempre é tu, só com essa rival De duas aspas, é meu quadrinho Meu lugar sempre é tu, só com essa rival É tua presença, é meu prazer É meu prazer Tua presença, 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 é meu prazer Senhor, é meu prazer Eu disse algo pra você, querido Diz algo pra você, meu amado Eu me lembro quando Deus começou a nos dar essa canção O ônibus do Rio de Janeiro, o ônibus Cansado o ônibus O Rio de Janeiro tá bom seguro Sem ar-condicionado O ônibus parecia Você tem a poltrona da gol Reclina Foi difícil Obrigado